Você já imaginou pegar uma faca e com suas próprias mãos cortar o pescoço de um animalzinho inocente que nunca fez nada para você? Para a gente esta cena parece terrível, cruel, brutal. Mas era assim que o povo que viveu no tempo de Adão até a morte de Cristo fazia para pedir perdão dos pecados. Mas por que Deus pediu para o povo fazer isso? Por que Deus pediu para eles construírem um santuário, um templo? E todo aquele ritual o que significava? É importante ainda saber no dia de hoje? Esta é a série princípios e nós te convidamos a aprender coisas que você nem sequer imaginou serem possíveis. O Está Escrito de hoje começa agora. Ele permaneceu através dos tempos, o livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito Transmitindo esperança ao redor do mundo Apresentado por Fernando Iglesias Esse é o mundo em que vivemos. Bilhões de habitantes. Pessoas de raças e países diferentes. Gente clara, gente morena, gente vermelha, gente amarela, gente de olhos puxados, gente gelada, gente quente. Fervendo de calor. Gente fervendo de fé também. Fé em tudo. Em ídolos, em vacas, em almas desencarnadas, milhares de religiões. Em lugares dos mais distantes. Gente que ora, gente que medita, gente que reverencia. A Buda, a Maomé, a Confúcio, a Jesus Cristo. A visão das pessoas é que existem muitos caminhos e que todos eles levam a Deus. Mas será que essa é a visão de Deus? Lady é uma menina bonita, uma menininha de seis anos. Como toda criança, ela é curiosa, esperta e adora bonecas. De família pobre, as bonecas acabam ficando só nos sonhos. Mas a companhia dos pais, principalmente da mãe, faz toda a diferença para ela. De repente, sem que esperasse, Lady é levada pelos pais para um lugar muito estranho. Ali eles prendem a menina. Lady começa a conviver com pessoas estranhas, todas vestindo roupas muito esquisitas. Ela chora, pede, implora para sair dali. Mas não adianta nada. Nem a mamãe faz nada para tirá-la dali. Aquelas pessoas estranhas parecem não ter coração. Primeiro aprendem num quarto, onde a mãe só aparece de vez em quando. E só fala tchauzinho, de lá de longe. Depois tentam agradar Lady com brinquedos. Ela recebe várias bonecas. São as bonecas com que ela sempre sonhou. Mas que valor elas têm agora? Se nem a mamãe quer brincar com ela. Que saudades dos abraços e beijinhos da mamãe. Lady perdeu toda a alegria. Por que todos ficaram de repente tão estranhos? Por que nem a sua mãe atira daquele lugar horrível? Essa é uma história real. Tudo aconteceu em 1987. E essa é a visão que a pequena Lady teve de toda a história. Essa é a visão de uma garota de apenas seis anos de idade. Roberto era catador de papel e ficou sabendo que havia uma peça de chumbo de muito valor nas antigas dependências do Instituto de Radioterapia na cidade de Goiânia. Com a ajuda do amigo Wagner, Roberto consegue remover partes da peça. Era o dia 13 de setembro de 1987. Usando um carrinho de mão, os dois levaram a peça para um local no centro da cidade. No dia 18 de setembro, Devair, dono de um ferro velho, compra a peça. Na mesma tarde, dois funcionários, à base de marretadas, abrem o botijão de chumbo para ver o que tinha dentro. E Devair se encantou com o intenso brilho azul daquele pó. Admirado, levou o material para casa. E convidou amigos e vizinhos para ver o brilho. Devair distribuiu porções do pó entre os familiares dele. Ivo Alves, irmão de Devair, carregou uma porção no bolso da sua causa. Algumas pessoas passaram o produto no corpo, brincaram com ele, como se fossem crianças. Em casa, Ivo pôs fragmentos do pó sobre a mesa. Sua filha, a pequena Lady, de seis anos de idade, manuseou o material radioativo durante a refeição, ingerindo fragmentos do Césio 137. Todos os que mantiveram contato com o Césio 137 começaram a passar mal, sentir tontura, vômitos e começaram a perguntar-se, Será que o pó é a causa desse mal-estar todo? Com a ajuda de funcionários do ferro velho, eles foram de ônibus até a vigilância sanitária, para levar aquele material suspeito. A Secretaria de Saúde foi comunicada da existência da estranha festa. E o físico Walter Mendes confirmou que o material era radioativo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi avisada. Devair e seus familiares foram convencidos a deixar suas casas. As vítimas foram levadas para o hospital de doenças tropicais. E as que se encontravam em melhores condições foram monitoradas no estádio Olímpico. Entre as vítimas está a Leide com seis anos de idade. Ela não entende, mas teve que ser colocada no isolamento. Lá ela chora, sente falta da mãe. Bonecas, brinquedos, tudo o que uma criança poderia desejar em termos de brinquedos, lhe é oferecido para que ela se sinta melhor. Para que pare de chorar. Mas nada a faz parar. Ela sente a falta da mamãe. A mãe de Leide se desespera ao ver o sofrimento da pequenina. E sofre também por não poder abraçá-la, beijá-la, nunca mais. Mas mesmo assim, a mãe sabe que essa é a única maneira de poder ajudar pelo menos um pouquinho a pequena Leide. Na mesma forma que Leide teve que ficar no isolamento por causa de estar contaminada, nós também ficamos contaminados por causa do pecado. A mãe de Leide, desesperada, fica assistindo de longe o sofrimento da menina. Na visão da pequena Leide, a mãe a havia desamparado com pessoas terríveis. Na visão da mãe, deixar Leide no isolamento seria a única maneira de ajudá-la a viver. Embora alguns seres humanos vejam Deus como Leide via sua mãe e pensem que Deus os desamparou, Deus sofre em não poder colocar todo o seu poder e toda a sua força à nossa disposição hoje. Pois esse mundo está sob o domínio do pecado até que Jesus venha. Mas Ele espera ansiosamente que nós passemos por esse período de isolamento nesta terra para que possamos voltar para casa com Ele. Pais e filhos enxergam a vida de maneiras muito diferentes. Assim também, a visão de Deus é muito diferente da nossa visão. Nós enxergamos um mundo estranho, cheio de problemas, mas também cheio de prazeres. É um mundo confuso, às vezes lindo, muitas vezes desesperador. Em nosso mundo desesperador, as pessoas estão sempre procurando uma saída. Elas procuram meio confusas, porque parece que existem várias saídas. Existem tantos mestres, tantos deuses e não-deuses. Primeiro ficam confusas, depois pensam Ah, já sei, são muitos caminhos, mas todos levam a Deus. Basta falar de amor. Se falar de amor, é de Deus. Essa é a visão do mundo, que nós, filhos, temos. Essa é uma visão como uma pequena lei de tinha. Deus não vê assim. Ele vê a verdade como um todo. Ele não vê o mundo confuso, como nós vemos. Um mundo cheio de teorias e caminhos, onde todos levam a Ele mesmo. Deus vê que no meio de muitas mentiras, existe apenas uma verdade. A verdade de Deus. E qual é a verdade que Deus vê? Deus vê que Ele criou filhos perfeitos, parecidos com Ele. Com liberdade de escolha. E que por espontânea vontade se afastaram da fonte da vida, que é Deus. E por isso foram contaminados, desligados da vida e condenados à morte. Deus vê que Ele mesmo decidiu entregar-se em nosso lugar para morrer por nós, filhos rebeldes. Ele vê que ensinou a Adão que Adão deveria lembrar disso o tempo todo. E que só existe salvação no Cordeiro de Deus, o Cristo, que viria a morrer por Adão e por toda a humanidade. Deus precisava impressionar o coração de Adão. Por isso, Adão deveria sempre derramar o sangue de um Cordeiro pelo perdão dos seus pecados. Deus viu também os seus filhos se afastarem dele, pensando que existiam muitos caminhos e que todos levam a Deus. Ele viu os seus filhos se misturando com os egípcios, adorando ídolos, deuses como o Sol ou o Rio Nilo, adorando animais. E tudo isso acontecia apesar de Ele mostrar que o único caminho para a salvação seria sempre o Cordeiro que representava Jesus que viria a morrer. Então Deus achou bom mostrar claramente a salvação ao Seu povo. Viu que seria bom tirar o povo do Egito e que para eles aprenderem melhor o caminho da salvação, seria bom se Deus pudesse morar junto deles. Então Deus mandou Moisés construir um santuário. Isso está escrito aqui na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Deus estava tentando desesperadamente impressionar o coração do ser humano, para que ele se lembrasse de que só existe salvação no sangue de Jesus que ainda seria derramado na cruz. O único meio, o único jeito de mostrar isso tudo foi usar um santuário. A vontade de Deus era santificar o povo de tal maneira que um dia Deus pudesse novamente caminhar e estar face a face com o Seu povo. Veja que diferença entre o pensamento de Deus e dos seres humanos. Se Deus achasse que todos os caminhos são bons, que todos os mestres são sábios e importantes e que a salvação está em todas as religiões, Ele deixaria o povo seguindo a religião dos egípcios com as suas pirâmides. Deus nunca se daria o trabalho de mandar construir um santuário como aquele. E jamais prometeria que Ele, Deus, habitaria naquele santuário. Mas Deus queria mostrar que só existe um caminho, uma verdade e que só em Jesus podemos ter vida. Por isso, Deus deu instruções detalhadas, medidas específicas, explicou quais materiais e utensílios deveriam ser utilizados no santuário e disse que mostraria a Moisés o santuário que existe no céu para que servisse de modelo para ser copiado. Por isso, em Êxodo 25, 40, está relatado o seguinte, Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E essa ideia se completa em Hebreus, no capítulo 8, verso 1. O mais importante é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à direita do trono de Deus, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que Deus fundou e não o homem. Moisés ficou no monte Sinai, na presença de Deus, 40 dias. E ali recebeu todas as instruções de como deveria ser o santuário e como seriam realizados os cultos, as cerimônias do santuário aqui na terra. Moisés tomou todas as providências para que o santuário israelita ficasse idêntico ao santuário do céu. E como era o santuário? Bem, pelo lado de fora havia um pátio de 45 metros por 22,5 de largura. Dentro do pátio estava construído o santuário, ou a tenda, que tinha aproximadamente 17 metros de comprimento por 5,7 metros de largura. E ainda dentro do pátio, em frente à tenda do santuário, dois objetos, um altar e uma pia de bronze. Cada vez que o povo parava a viagem e acampava, o santuário era montado primeiro. E depois o povo montava suas tendas ao redor, de modo que o santuário ficava no meio do acampamento do povo de Israel. A parte interna da tenda era dividida em dois cômodos. O primeiro era chamado de lugar santo. E dentro dele havia três móveis. Um castiçal com sete lâmpadas, uma mesa com doze pães sem fermento, e um altar de incenso, que ficava em frente ao véu que separava o lugar santo do próximo compartimento. A última parte, que também era a mais reservada, esse último compartimento, era chamado de lugar santíssimo. No lugar santíssimo, havia um móvel chamado de arca. E dentro dessa arca, havia as duas tábuas de pedra, com os dez mandamentos, uma vasilha com um pouco do maná, e a vara que Arão, irmão de Moisés, cedeu para que Moisés fosse até o Egito. Em cima da arca tinha uma tampa de ouro, e em cima da tampa tinha uma escultura com dois anjos, querubins, de asas abertas, um em frente do outro. Quando Deus disse a Moisés que ia habitar no santuário, ele estava prometendo a sua presença física. E isso acontecia mesmo. Pois acima da tampa da arca, aparecia uma luz sobrenatural, ou seja, sem que ninguém acendesse, sem que houvesse nenhum tipo de fogo. Essa luz era produzida pela presença de Deus, e se chamava Shekinah. Como Deus estava presente naquele santuário, a entrada no santuário era muito restrita. Havia regras muito rígidas, sérias, para se entrar no santuário. As regras eram as seguintes. O povo, ou seja, o pecador, só podia entrar até o pátio. No lugar santo, só podiam entrar os sacerdotes. Os sacerdotes eram os homens separados para trabalhar para Deus ali no santuário, no templo. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar. O sumo sacerdote era o principal, o chefe dos sacerdotes. Alguém muito achegado a Deus, separado só para aquele serviço. Segundo a ordem do próprio Deus, em Êxodo 27, de 12 a 16, a tenda do santuário deveria ser sempre montada, de forma que a entrada do santuário deveria estar sempre virada para o leste. É que Deus sabia que os israelitas que saíram do Egito e todos os povos vizinhos eram adoradores do sol. Por isso, se ficasse nessa posição à entrada, cada pessoa que iria entrar na tenda para adorar a Deus teria que dar as costas para o sol. Aqui é que está a grande diferença entre Deus e a maioria das pessoas. Enquanto a maioria das pessoas continua pensando que Cristo foi apenas mais um mestre judeu que apareceu há dois mil anos atrás, Deus pediu para Moisés construir esse santuário, cópia do santuário que existe no céu, para mostrar, para ilustrar aproximadamente mil quinhentos anos antes de Jesus nascer nesse mundo, que Jesus viria para morrer no lugar do ser humano. com esse santuário, Deus queria gritar para Israel e para nós que vivemos hoje que só existe salvação para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Pelo fato de Jesus nem ter morrido ainda, eles precisavam de símbolos, de exemplos para entender aquilo que ainda iria acontecer. O ritual do santuário representava a graça de Cristo antes mesmo de Cristo nascer. O ritual do santuário era o evangelho do Antigo Testamento. Se você vivesse naquela época e pecasse, deveria seguir o ritual assim. Primeiro você deveria levar um animal e entrar pela primeira porta do santuário, a porta do pátio. Essa porta tinha um nome. No pátio estavam o altar de sacrifício e a pia para purificação. O animal era colocado sobre o altar. você colocaria as mãos sobre o animal e na presença do sacerdote confessaria os seus pecados a Deus. Aquilo era como se você estivesse transferindo o seu pecado para o animal. Em seguida, você com as suas próprias mãos mataria o animal que representava a morte de Cristo, um inocente morrendo em meu lugar. Então entregaria o animal morto ao sacerdote e a partir daí, como você não podia mais entrar no santuário, o sacerdote seria o seu intercessor, o seu representante. Agora, tudo estava nas mãos do sacerdote que recolhia o sangue, purificava-se na pia do lado de fora e entrava no santuário. Para isso, ele tinha que passar pela porta que separava o pátio do lugar santo. Essa segunda porta também tinha um nome. Ali no lugar santo, o sacerdote encontrava os doze pães sem fermento, o castiçal com sete lâmpadas e o altar de incenso. Os doze pães representavam a Jesus, o pão da vida. Mas quem deve levar o pão da vida às pessoas é o povo de Deus. E aí entra o número doze, que era o número das doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó. Aliás, esse também foi o número dos doze discípulos de Cristo. E o castiçal com sete lâmpadas representava a Jesus, a luz do mundo, mas também a igreja de Deus, aquela que seria responsável por levar a luz da verdade, que é a palavra de Deus, ao longo da história do mundo. O altar de incenso representava a oração do povo, mas não podemos esquecer que Jesus é o nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, como dizem Romanos 8, 34. Esse trabalho acontecia todos os dias no santuário. Ali o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, que continha simbolicamente os pecados do pecador arrependido, e aspergia, ou seja, respingava, espirrava o sangue do cordeiro no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, derramando também parte dele sobre a base do altar. Com esse gesto, o sacerdote passava simbolicamente os pecados do povo, que estava no sangue do cordeiro, para o santuário. E como isso acontecia todos os dias do ano, era como se durante o ano todo, o santuário ficasse carregado pelos pecados do povo. Por isso, Deus ordenou a Moisés que deveria haver um dia no ano em que o santuário deveria ser purificado. Seria o dia em que todos aqueles pecados que foram acumulados no santuário durante o ano todo, seriam retirados, seriam perdoados por Deus e o santuário ficaria purificado. Nesse dia, o sacrifício era sempre às três horas da tarde. O dia da purificação era um dia muito especial. Era chamado o dia da expiação. Em hebraico, Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão dos pecados e da purificação do santuário. O povo se preparava espiritualmente para aquele dia pedindo perdão dos seus pecados e reconciliando-se com Deus. O sumo sacerdote também precisava pedir perdão e se purificar porque naquele dia ele apareceria diante de Deus. Então, nessa única vez no ano, o sumo sacerdote passava pela primeira, pela segunda e pela terceira portas do santuário e ia até o lugar santíssimo. Bem, a terceira porta também tinha um nome. Ao passar pela terceira porta, o sacerdote se colocava na real presença de Deus que estava ali manifestada fisicamente através daquela luz chamada Shekinah. Você consegue perceber que coisa fantástica acontecia ali? O sumo sacerdote que era o representante dos pecadores levava para a presença de Deus o sangue do Cordeiro que representava a Cristo. Ali na presença de Deus ele dizia mais ou menos assim Senhor todos nós nos afastamos do Senhor estamos longe sem esperanças e condenados a morrer para sempre mas Senhor lembre-se de que o seu filho se ofereceu e virá morrer no lugar de cada um de nós que estamos oferecendo ao Senhor este sacrifício nós não merecíamos mas ele se ofereceu nós não merecíamos mas ele mesmo sendo Deus virá aqui para morrer por nós e ali o sacerdote intercedia pelo povo ou seja ele pedia perdão a Deus pelos pecados do povo por acaso passou pela sua mente uma pergunta mais ou menos assim para que todo esse ritual? Porque Deus simplesmente não perdoava o pecado e pronto a resposta é simples é porque Deus sabia que iriam andar dizendo por aí que existem muitos caminhos então ele queria impressionar mostrar que só existe um caminho você também ficou curioso para saber o nome daquelas três portas do santuário? bem a primeira porta se chamava caminho a segunda se chamava verdade e a terceira se chamava vida por isso Jesus disse em João 14 verso 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus estava declarando a todos que ele é a única porta da salvação lembre-se disto perceba que tem um monte de gente dizendo que existem outros caminhos outras verdades outras saídas para a morte dizem que existe um Deus dentro de você muitos dizem que você é imortal que a sua alma continua sempre viva independentemente de você aceitar a Jesus ou não outros dizem que tanto faz se você crê em qualquer outra doutrina mesmo que não seja nem a Bíblia Jesus continua dizendo eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim e nenhum outro há salvação pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Atos 4 12 todos os sacrifícios de animais serviam para dizer a humanidade toda que alguém inocente viria morrer em seu lugar João Batista o primo de Jesus quando viu Jesus passando disse o seguinte vejam esse homem é a versão verdadeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali estava o único homem do mundo que pode levar alguém a salvação em sacrifício o sangue deu como o Cordeiro Cristo morreu quando o pecado quando o pecado separou seu sacrifício me ligou o meu salário é morrer mas Jesus veio para eu viver só pelo sangue que derramou Cristo Cristo Cordeiro me salvou me salvou quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si pelo seu sangue me purifique e um santuário faça em mim um santuário Deus formou há muito tempo e habitou entre seu povo e hoje enfim quer ser presente junto a mim quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si pelo seu sangue me purifique e um santuário faça em mim e um santuário faça em mim aquele ritual do santuário era impressionante mas mais impressionante foi o verdadeiro ritual do santuário foi o Senhor Jesus morrendo na cruz o altar verdadeiro o altar feito aqui no pátio do santuário celeste que é a terra porque Deus queria impressionar você na maneira com o caminho pelo qual nós podemos nos salvar Deus quer um compromisso naquele dia que Jesus morreu na cruz uns poucos estavam ali aos pés da cruz para adorar a Jesus ao lado dele hoje o Senhor Jesus também tem uma multidão andando por aí pelo mundo mas hoje você sabe o caminho você sabe qual é a verdade e onde buscar a vida por isso é hora de você tomar a sua decisão Jesus quer um compromisso de verdade com você falta coragem falta fé esse é o momento certo eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus então incline a sua cabeça e vamos fazer essa oração de entrega Senhor Deus nesse momento quando ficamos sabendo que só existe um caminho uma verdade uma maneira de alcançarmos a vida e que esse caminho essa verdade essa maneira são o Senhor Jesus queremos entregar a nossa vida nas suas mãos queremos nos colocar a sua disposição colocar tudo que nós somos ó Senhor não é fácil para nós transformarmos a nossa vida não temos forças para isso mas o Senhor tem essa força o Senhor tem esse poder toma essa vida que está aí Senhor impressiona ajuda no Senhor a estarmos ao seu lado sempre colocar o Senhor acima de tudo como o primeiro e o último na nossa vida em nome de Jesus Amém no programa de hoje você pode entender melhor porque Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida se você gostou deste tema e quer aprender um pouco mais sobre o significado do santuário peça agora e receba a revista princípios em sua casa com ela você pode se aprofundar no tema de hoje e em outros temas também a revista princípios é inteiramente grátis e se você tiver alguma dúvida é só ligar escrever ver ou mandar um e-mail para o plantão de dúvidas está escrito você é muito importante para a gente chegou a hora de nós dizermos até logo até o próximo programa eu vou estar aqui esperando por você até lá não se esqueça está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si pelo seu sangue me purifique e um santuário faça em mim e um santuário faça em mim e um santuário